Opa! Não é segredo que a sensibilidade dos emuladores sempre foi muito roubada. Eu mesmo já joguei no emulador e posso comprovar, a ciência é coisa de outro mundo. Um cara que é muito conhecido por jogar no emulador é o 299. E mano, o cara joga muito, cê é louco. No auge da sua jogabilidade, lá em 2021, o 299 ele brincava de jogar. Ele fazia diversas jogadas incríveis. E também eu fui considerado por muito tempo, um dos melhores emuladores de Free Fire do cenário daquele tempo. Cê é louco. Mas então, tendo noção que o Free Fire no emulador é muito apelão, eu me fiz a simples pergunta. Por que não recriar a sensibilidade do 299 aqui no meu mobile? Bom, a gente vai tentar fazer essa proeza no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu preciso apresentar algo a vocês. Então família, voltei aqui. E cara, se eu não estiver pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Como eu já havia dito antes, a gente tá pra bater os 200k aqui do YouTube. Então, se inscreve aí cara. Porque é totalmente de graça e é isso. Bom, agora vamos deixar de enrolação. E vamos pro vídeo. É nóis e tamo junto. Então rapaziada, pra gente conseguir essa proeza de ter a sensibilidade do emulador no mobile, a gente vai ter que baixar cara, o BlueStakes Mobile. Eu vou deixar o link desse aplicativo nos comentários fixados, pra quem tiver interesse em baixar também. Bom, vamos ver se esse negócio de recriar essa sense do emulador vai dar certo no meu celular, né? Mas é isso aí rapaziada. Vamos partir pra uma balha agora. Acabei de baixar esse aplicativo aqui ó, no meu celular. Agora é o seguinte mano. Se você prestar atenção aqui embaixo tem um teclado. Você vai clicar em cima dele. Após isso a gente vai vir aqui ó, pra esta página. E agora família, vamos copiar a mesma sensibilidade que o 2.9 colocou aqui no emulador dele. Que ó, é simplesmente essa daqui, entendeu? Então vamos lá. A SenseX dele é essa daqui ó, 77.65 cara. É igualzinho. A Y já tá 50. O ajuste já tá igual dele ó, 16.450 mano. É, tá praticamente quase tudo igual. Porém aqui pra baixo tem umas coisas que no emulador dele não tem, porque aqui é de mobile tá rapaziada. Então, resolução. Eu vou marcar aqui ó, 1920x1080. Seleciona a marca do celular que você joga. Atrasa do ponteiro aqui embaixo. Eu não vou mexer nisso, eu vou deixar padrão mesmo. E aqui em FPS cara, a gente simplesmente vai marcar 90 FPS, né? Que aí vai dar muito bom pra gente. Enfim família, são apenas essas configurações. E agora a gente clica aqui ó, no Free Fire normal. E vamos entrar lá. E aí pessoal, voltei aqui mano. A Sense do 2.9 aqui no jogo, é tudo no zero. Mas como eu tô recriando a Sense, eu posso alterar do jeito que eu quiser, tá ligado? Então, vou tá colocando a Sense que eu quiser aqui ó. Tá aleatório mesmo. Não tô pesquisando nenhuma sensibilidade. Só vou colocar aqui o que a minha intuição pedir. Então, vou deixar literalmente desse jeito aqui rapaziada. E vamos ver isso mano, já tô com a minha ump. Eita, já deu uma pinadinha aqui cara, calma aí. Ó, deu um capa. Será que a minha ump vai ficar boa igual a do 2.9? Ai, eita. Já deu teu vermelho aqui mano. A Sense tá ficando legal até. Mais uma vez aqui de ump, já deu o primeiro tiro. Eita, já deu outro capa. Nossa mano, esse vermelho tá, tá bem insano hein. Vou pular botando aqui família. Ai. Eita, dei mais dois capa aqui. A Sense de ump tá muito grudante rapaziada. Fiquei bem confiante ó, já vou pular botando. Eita, dei um capinha aqui rapaziada. Vamos pular botando mais uma vez. Ah, eu acho que ele vai passar pra esquerda, quer ver? Vou picar ele nas costas ó. Eita, eita. Ai. Bateu o carinha nas costas mano. Depois os caras nos comentários aí falando com o seu Zé Costinha, tá ligado? Já tô vendo. Ó, deitei o cara, mas deixei ele reviver. Eita, já estrefei aqui. Porém, não tive muito sucesso. Olha ele passando pra direita rapaziada. Ai. Eita. Não, não, não. Aí não pô. Eita, estressa. O assassino está muito roubado hein rapaziada. Você é louco é isso cara. Entrei aqui ó, em uma partida mais normal né. Vamos ver se eu acho alguma vítima pra gente fazer. Mano, sempre tem um Zé da Manga. Que aparece ali ó. Por ali, por aquele cantinho ali da abertura do meio. Ó. Quer ver? Ó, sabia. Sabia mano. Sempre tem. Sempre tem. Rapaz, tô aqui em outra partida. Tem uns três caras ali. Olha o primeiro ruxando. Calma aí. Ó, já vou deitar o primeiro aqui mano. Errei um pouquinho do Rudy. Mas tudo bem cara. Eu vou tentar finalizar. Senão os caras vão salvar. Ai. Vou botar o gelo aqui. Mano, vou tentar pegar eles. Não. Eu acho que eles vão ruxar rapaziada. Eles não ruxaram. Mas eu tô confiante. Então eu vou tentar meter um ruxadão aqui rapaziada. Eu não sei. Eu vou enganar o inimigo. Calmou. Ele botou um gelo. Já vou tentar meter o ruxadão. Já vou pular botano. Nossa. Doze de dano. Tá ligado? Eita. Dei capa aqui nessa guriã hein. Calma aí família. Tentar. Calma aí. Agora eu pulo botano. Nossa. Eu pinei muito. Aí. Agora eu consegui dar um sat no cara ainda né rapaziada. Mas é isso. Tô aqui em um rux diferente dessa vez. Tô aqui com a minha SVD. E sempre tem gente que aparece ali naquele canto rapaziada. Eu tô. Ó. Tô falando ó. Eu tô. Tô mojando os pixels já ó. Vou esperar. Calma aí. Aí. Mano. Os caras strafam véi. Eu tô de uma merda de um tiro agachado. Você lancei uma M500 aqui em outra partida. Eita. A menina aqui que não caiu. Já vou deitar aqui. Tá usando aqueles personagens roubados lá que lançaram. Uma coisa que eu tô percebendo. É que minha M500 tá muito roubada cara. Cê é louco. Vou tentar dar um capa aqui a alguém. Calma aí. Um cara ali ó. Calma aí. Ó isso rapaziada. Que bala foi essa mano. Mentirosa. Tô conseguindo acertar uns capa colado muito roubado mano. Mas tranquilo. Ó. Tem gente aqui até nessa caixa. Não sei por que me atirou. Aí ó. Se não me atirasse eu ia ter deixado passar mano. Mas atirou então. Né. É isso. Olá meus amigos. Edinaldo Pereira aqui. Nossa. Já deu um peitão aqui rapaziada. Calma aí. Ota. Errada de tiro aqui. Calma família. Ó. Consegui acertar agora hein mano. Será que eu tô virando 290 da desert cara. Vamos ver. Vamos ver. Se eu pegar assim. Eita. Deu um peitão. Calma família. Eita. Pinei muito. Nossa mano. O cara usou esse personagem no X1 cara. Calma aí. Calma aí mano. Que isso. Ai. Nossa. Pinei muito aqui. Nossa. Pinei de novo. Calma rapaziada. Aí cara. Agora eu consegui deitar né mano. Bora. Mais uma vez aqui com a desert rapaziada. Vamos ver se eu consegui acertar um cara. Eita. O cara tá nas minhas costas. Tava atirando do outro lado. Aí. Consegui deitar ele ainda. Se tiver gostando do vídeo aí. Não esquece de deixar o like hein. Tô de olho em vocês rapaziada. Bom. Entrei aqui ó. Logo no X1zinho rapaziada. Já errei o HUD aqui. Como sempre né. Tô errando aí muito HUD ultimamente. Mas tranquilo. Eita. Deu um satisfatório aqui mano. Eita. Que isso. Que isso rapaziada. Capa bonitinha. Pra gente dar continuidade. Vou entrar em outra partida novamente. E vamos testar agora. Calma aí. Eu vou tentar de M10. Porque eu só testei uma vez a M10 né. Só dei um capa uma vez. Mas vamos testar mais uma vez aqui rapaziada. Acabou. Ó o carinho aqui ó. Aí agachei. Nossa. Calma aí. Pinei muito. Eita. Deu um peitão. Não pô. Ah sim. Achei que eu ia dar peito no cara mano. Que isso. Não pode dar peito né. Entrei aqui ó. Em gladiadores. Só que eu tô procurando um inimigo. Mas eu não tô encontrando. Ah. Tá aqui nas minhas costas. Agora tá né. Por isso que eu não tô encontrando. O cara tá me seguindo. Tá ligado. Nunca que eu ia achar. Mais um round aqui. Dessa vez tô de Space 12. E SVD. Cala as costas. Ah. Consegui acertar mais um capa aqui. E mano. A Sense tá muito boa. Cê é louco. Bora lá meu jovem. Tá atrás da caixa alegoria. Nossa. Pinei agora. Delício tá. Essa pinada aqui foi gostosa. Calma aí. Eu vou tentar meter o ruxadão. Eu vou tentar pular de SVD. Eita. Mano. A SVD também tá muito roubada cara. Que isso. Cê é louco. Então pessoal. Voltei aqui. Depois de ter testado. E recriado essa Sense aí do T9. No nosso mobile né. Bom. Após eu ter testado esse aplicativo aí. Do Bruce Takes Mobile. Eu sim. Senti uma pequena diferença na minha sensibilidade. Eu senti que eu tava acertando mais capa. E capa mais roubado né. Em vocês viram nas minhas gameplays que eu gravei. E uma coisa que me deixou meio surpreso. É que a interface desse Bruce Takes Mobile. É igual a do Bruce Takes do emulador normal. Pra PC. Tá ligado. Tipo. Isso me deixou meio surpreso assim né. Mas. É isso cara. E se não for nenhum incômodo pra você. Eu peço que você passe o seu feedback. Pra quem testou aí esse aplicativo. Comenta aí o que você achou. Se deu certo com você. Se você gostou. Se você não gostou. Porque a sua opinião. É muito importante aqui no canal. E se eu não estiver te pedindo muito. Eu só peço que você me siga lá no Instagram. Eu sei que é chato toda hora ficar. Ah me segue lá no Instagram. Só que cara. É muito importante. As vezes eu falo lá. Quando vai sair tal vídeo. Então vocês ficam meio que por dentro. Tá ligado. Então me segue lá. É de graça. E pode mandar mensagem. Caso eu queira jogar X1 comigo. E detalhe. Tem 85% de chance. De amanhã ter vídeo novo aqui no canal. Amanhã que é domingo né. Hoje é sábado. Então entra aqui no canal amanhã. Que provavelmente né. 85% de chance. De amanhã ter vídeo novo aqui no canal mano. Enfim. Obrigado a todos aí. Que compareceram nesse vídeo. Vocês são literalmente incríveis mano. Muito obrigado mesmo. Valeu pra quem se inscreveu. Pra quem deixa o like. Enfim cara. Muito obrigado. Eu tô indo nessa mano. Porque eu tô cansado. Mas eu gostei muito de fazer esse vídeo aqui. Tamo junto. E foi. Eu vou ter que usar calcinha mano. Não. 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 E foi.